No terceiro dia o Senhor vai criar terra, ele vai falar a respeito da terra, do mar e da vegetação Está em Gênesis capítulo 1, versículo 9 até o 13 E disse Deus, ajuntai-se as águas, que já existia as águas, né, debaixo dos céus, no lugar E apareça a porção seca, e assim foi E chamou Deus a porção seca de terra Então a gente percebe aqui que o Senhor, ele não cria terra, mas ele faz separação das águas Porque havia um caos, havia que o Senhor faz separação entre as águas e a terra E essa porção ele chama de terra O ajuntamento das águas o Senhor chamou de mares E aí o Senhor vai dizer, viu Deus que era bom Ele termina e diz que era bom Aquilo que foi feito Ele começou e terminou a fazer separação das águas e da porção seca No 11, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente Árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie Cuja semente esteja nela sobre a terra E assim foi E a terra produziu ervas Ervas dando semente conforme a sua espécie Isso é muito importante para nós Quando o Senhor fala para que nós produzíssemos frutos de justiça Frutos bons A gente tem que saber Que a semente plantada no nosso coração Ela é uma semente de uma única, de uma espécie E a gente precisa dar fruto segundo essa espécie que foi plantada no nosso coração Então a árvore frutífera Cuja semente está nela conforme a sua espécie Então cada árvore vai dar o fruto segundo a sua espécie E viu Deus que era bom E foi tarde, manhã, o terceiro dia Então aqui a gente vê algo interessante Porque Deus usa duas vezes No terceiro dia a palavra Que viu Deus que era bom E viu Deus que era bom O povo judeu, eles costumam casar No terceiro dia, na terça-feira Porque o Senhor disse duas vezes Que era bom Para que eles tenham um casamento Não um casamento bom Uma vida familiar bom Mas que seja muito bom Por conta daquilo que o Senhor disse Então no terceiro dia o Senhor criou O reino vegetal A gente percebe aqui uma coisa muito importante Mesmo antes do Senhor Criar o homem Ele já providenciou o seu sustento Então isso precisa estar bem firme no nosso coração Mesmo antes da nossa existência Deus já providenciou o nosso sustento Então a frase A sua espécie indica também limite Limite na questão dos poderes em relação à reprodução Arroz produz arroz Feijão produz feijão E a gente precisa até tomar cuidado Em relação a isso Vamos ler Neemias capítulo 9 versículo 6 Neemias capítulo 9 versículo 6 Tu só é Senhor Tu fizeste o céu Os céus dos céus E todo o seu exército A terra e tudo quanto nela há Os mares e tudo quanto neles há E tu os guardaste em vida a todos E o exército dos céus te adora Tu és Senhor o Deus Que elegeste Abraão E o tiraste de Ur dos Cardeus Ele puseste por nome a Abraão Então a gente fica aqui com o versículo 6 E o exército dos céus te adora